Música Todo tempo, quanto ao vento, pra dançar com o meu benzinho, numa sala de remoto. Todo tempo, quanto ao vento, pra dançar com o meu benzinho, numa sala de remoto. Enquanto o fôlego vai tocando, vai gemendo, eu vou dançando e vou dizendo, eu sofrei pra ela só. E ninguém não, só que eu já tô lhe conversando, nosso amor vai aumentando, mas que coisa tão minha. Todo tempo, quanto ao vento, pra dançar com o meu benzinho, numa sala de remoto. Todo tempo, quanto ao vento, pra dançar com o meu benzinho, numa sala de remoto. Eu fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver, igualzinho, na sala de remoto. Todo tempo, quanto ao vento, pra dançar com o meu benzinho, numa sala de remoto. E aí 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 Obrigado.